A gente sempre usa a glucose em brigadeiro, em ganache, em algumas outras coisas, com pelo menos dois intuitos. 1. A gente quer uma textura um pouco mais elástica. O que é uma textura um pouco mais elástica? Sabe aquela textura um pouco mais puxa? Não significa que a sua receita será puxa, mas ela vai ganhar um pouco mais essa textura elástica. Mas essa não é a principal função da glucose na maioria dos produtos que a gente faz. A principal função da glucose é melhorar, aumentar nosso shelf life. O que é shelf life? Validade. A glucose consegue estender bastante a validade dos nossos doces. Normalmente, quando você faz um brigadeiro caseiro, um brigadeiro doméstico, via de regra, esse brigadeiro vai começar a cristalizar em torno de uns 3 a 4 dias depois de pronto. Quando você utiliza a glucose, na proporção adequada, você consegue estender essa validade de 3 a 4 dias, que era o normal, até 15 a 20 dias de validade, sem ele cristalizar. E aí